Mato no peito que vem sempre vai Eu tô de nave, rola F Matando curiosos com uma frase Pode ser bom, mas eu que sou destaque Vira a night em busca do meu sonho 18 quilates do que eu componho Uma lura morena, uma preta, uma rua Vai rotar diferente, meu nome na rua Passagem pra lua, vou espacial Te levo da cama transcendental A vibe que a gente faz não é normal É ouro duro, valor desigual Ela aqui que ela senta no parque Bebe um pouquinho, já fica no clau Desce devagarinho com as suas amigas Curtindo no bairro o beat do local Fica tranquila de camarote Isso é destino, existe sorte Tamo envolvido em vários correm Somos poucos amigos, mas todos são fortes Camisa de time, Nike no meu porte Ela se amarra no corte Fala novinha, meu vulgo tá forte Quando se vir, ela se envolve Isso a gente diz o que vai ser No baile do tênis, essa aqui é covardia Meu mano dizia Que quando o bagulho é de verdade arrepia Qual vai ser? Sem amor pra quem que me fuder? Ei, Ei... Comil na semana pra eu gastar R$6,00 E ganhando euro, dólar, nós marola a vontade Digo Thug, motherfuckin' life Rolesinho de cria na cidade RJ é minha localidade Digo Thug, motherfuckin' life Onde os amigos fica suave As total para a comunidade Digo Thug, motherfuckin' life